Música Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Bloggeralé aqui no Youtube. Bom moçada, trazendo para vocês um vídeo corridaço, bem rápido, falando sobre a nova funcionalidade do Xbox One, que é o Visualizador Media Player. E aí Leo, para que serve isso e por que você recebeu e por que a gente não recebeu ainda? Bom, enfim moçada, essa nova atualização está disponível para quem recebeu a seguinte mensagem do Xbox One, no caso da Microsoft, que é a mensagem para instalar o Xbox Preview Dashboard, que é esse aplicativo aí. Para que serve esse aplicativo? Esse aplicativo é para vocês avaliarem tudo que sai a respeito do Xbox One, as novas Dashboards, para você fazer alguma reclamação ou reportar um problema e para você, no caso aqui, para você dar o seu rate, avaliar tudo que está chegando de funcionalidade para o Xbox One. No caso, nessa última Dash, eu fiz a avaliação aqui, como vocês estão vendo, e aqui tem os anúncios, as novas funcionalidades que vão vir e também um campo interessante para você pedir uma nova funcionalidade. Qualquer um pode baixar o Xbox Preview Dashboard, ainda não. Isso é encaminhado para vocês através da Microsoft, numa mensagem que vai chegar no seu Xbox One, para vocês instalarem esse aplicativo. Então, também, de certa forma, é até legal, porque eu acabo mostrando antes, no caso, a Dashboard, uma nova funcionalidade para vocês. Beleza? Então, vamos lá para o visualizador Media Player, que também foi uma mensagem que chegou depois que eu instalei o Xbox Preview Dashboard, para testar essa nova funcionalidade, que é esse tocador USB do Xbox One. E quais arquivos estão compatíveis? Não tenho ainda essa relação de arquivos, se vai rodar MKV, mas o que eu sei, a princípio, é que está rodando .mp3 e .jpeg, que é a demonstração que eu vou fazer para vocês. Deixa eu colocar aqui no Xbox One o meu pendrive, para vocês verem. Assim que eu conectar, já vai reconhecer. Beleza, já está aqui. Se você já recebeu essa Xbox Preview Dashboard, beleza, e recebeu esse novo tocador ótimo, estou trazendo aqui para mostrar que ainda não tem. Beleza? E se você já recebeu, todo mundo já recebeu, e eu estou fazendo papel de trouxa aqui, não tem problema não. Vou mostrar do mesmo jeito, porque essa funcionalidade é muito interessante. Assim vocês vão poder curtir uma musiquinha, colocar o seu mp3 para rodar, e vamos ver os arquivos de vídeo que vão rodar nesse novo aplicativo. Aqui eu estou mostrando o logo do blog Ralec, que está em jpeg, está rodando. E aqui vamos colocar um mp3. A musiquinha é legal. Resumidamente é isso, moçada. Essa nova função do Xbox One vai servir para você tocar música e para você ver os seus arquivos no Xbox One. Beleza? Ainda, mais uma vez falando, não tem essa relação de documentos que vão poder ser visualizados, e os tipos de arquivos também. Enfim. Mas vamos esperar aí para ver o que vai rolar. Provavelmente a Microsoft deve fazer alguma atualização em cima disso daí. Beleza? Se você quiser me adicionar no Xbox One na live, a minha gamertag é blogralé. Não se esqueçam de mandar mensagem falando que você é meu inscrito e que gostaria que eu adicionasse. Para você que quiser me seguir no Twitter é arroba blogralé. E para você que quiser me seguir no Facebook, me acompanhar no Facebook é facebook.com barra blogralé. Assim a gente troca uma ideia e eu respondo as mensagens e também vocês ficam atualizados dos conteúdos que eu coloco no canal no YouTube. Beleza? Então aquele abraço, moçada. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, o seu favorito e divulgar o canal para os seus amigos. Beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus e fui. Valeu, moçada. E aí, gostou e quer assistir mais um vídeo? Clique aqui.